Santarém tem um prefeito cidadão. Prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, participou como voluntário nesta sexta-feira, no bairro do Mararu, do projeto Viva a Vida do Sistema Tapajós de Comunicação. Nélio chegou de repente no local, muita gente sendo atendida por voluntários, vestiu jaleco branco e realizou dezenas de consultas gratuitamente. Muita gente ficou surpresa com a atitude do prefeito. Nélio é otorrino, médico que cuida da garganta. Na área da saúde, serviços odontológicos, consultas médicas e um dos voluntários, o prefeito de Santarém, que é médico de formação. A gente está muito feliz em poder participar, em poder servir, se doar, esse programa Viva a Vida que tem grande credibilidade, muitos anos vem sendo realizado, expandiu bastante com vários parceiros e a gente está aqui também para contribuir. Eu acho que a gente deve até incentivar muito as pessoas, não só as empresas, o cidadão comum mesmo, quem puder ajudar o próximo, quem puder se doar. As vacinas foram disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Saúde. A Larissa trouxe o José Miguel. Ele veio tomar a penta e a pneumonia. McM nicios. A Música Am Sobre Am Deutsche Diaüssel.